Opa! E aí, como é que vocês estão? Seguinte, o vídeo de hoje vai ser 7 mecânicas que todo mundo precisa aprender. Eu já tinha feito um vídeo desse um tempo atrás, muito tempo atrás, e eu resolvi fazer de novo de um jeito melhor e adicionando mais 3 mecânicas que eu não tinha falado. E sério, são mecânicas muito essenciais que todo mundo precisa aprender. Se você dominar todas elas, você vai ganhar muito mais partidas e você vai conseguir subir de ranking muito mais facilmente. Mas antes de eu mostrar as mecânicas aqui pra vocês, não se esqueça de me seguir lá na Twitch, meu canal de lives, e também deixar o like e se inscrever aqui no meu canal, porque assim você recebe os próximos vídeos e as próximas dicas, beleza? E galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é a melhor loja de itens de Rocket League, onde você pode comprar o carro e a roda dos seus sonhos e fazer o melhor preset da sua vida pelo melhor preço. Está disponível para todas as plataformas e com várias opções de pagamentos. E na hora da compra, não se esqueça de usar o meu código XPURGA pra você ganhar 3% de desconto e ainda ajudar muito o meu canal. Mas então vamos começar. Tô aqui no Freeplay, push infinito e tudo mais. A primeira mecânica que eu vou mostrar é o Half Flip. Half Flip que é isso daqui, ó. O Half Flip que ele serve pra muita coisa, você pode usar isso aqui pra voltar mais rápido pra defesa, pra conseguir defender, ou até pra atacar mais rápido, que você é rapidinho e já tá de frente pra jogada, sem precisar fazer toda uma volta. Pra fazer o Half Flip, você precisa saber o seguinte, cancelar o Flip. Se você pula pra frente duas vezes, né, se aperta o X duas vezes, no caso o controle, ele vai pular desse jeito. Agora, se você pula pra frente e segura pra trás, seu analógico, ele cancela a animação. Então ele para de girar e ele gira só metade, que é o Half Flip. Se você estiver começando, eu indico você começar pra frente, pra você pegar esse esquema, mas depois é só fazer a mesma coisa pra trás. Então pula pra trás e segura pra frente. Pula pra trás e segura pra frente. Vocês podem ver o meu controle, né, o meu controle tá aparecendo do lado direito na tela ali embaixo. É só olhar o que eu tô fazendo com o analógico, ó. Segurei pra baixo, pulei pra trás e apertei pra frente e ele para. Depois que você tiver dominado isso, você vai fazer o seguinte, aqui na parte de controles, Arrow Right, que eles vão estar rolamento aéreo para a direita, alguma coisa assim, que eu tô usando o meu no R1. Aí você escolhe se você quer usar no R1 ou em outro, ou se você quer, em vez de girar pra direita, você gira pra esquerda. Também tem como fazer com Arrow Normal, tá? Que você escolhe o lado que você quer girar com o próprio analógico, mas eu não consigo muito fazer desse jeito, então eu prefiro usar o R1. Vocês podem ver ali, ó, eu aperto o R1 e ele gira sozinho pra direita. Segurar pra trás, pular duas vezes, cancelar, e depois que eu cancelar, eu aperto o R1. Praticamente ao mesmo tempo que eu cancelar, eu aperto o R1. Pulou pra trás, cancelou, R1. Pulou pra trás, cancelou, R1. Segunda mecânica, Wave Dash. O que é Wave Dash? Bom, basicamente o Wave Dash, ele tem muitas variações, tem muitos jeitos diferentes de fazer Wave Dash, mas o jeito básico é esse daqui, ó. Vou deixar o carro de lado pra bola pra vocês verem, ó. Bom, Wave Dash é uma forma de você conseguir pegar velocidade rápido, mesmo sem o Boost, né? Então vamos supor que você tá aqui na parede sem Boost, e você quer pegar aquele Boost dali. Em vez de você vir aqui e descer, passar por cima do Boost, você pode fazer o seguinte, você tá aqui, você pula, Wave Dash, você vai chegar mais rápido, tá? Aqui pode parecer que não chegou mais rápido, mas chegou um pouco mais. Mas um jeito de chegar mais rápido ainda, é você sai, Wave Dash e já flica. Então, você vem aqui, Wave Dash, já flipou, você consegue pegar a velocidade muito mais rápido. Mas como fazer Wave Dash? Vou deixar de novo a câmera assim de ladinho, eu acho mais fácil, tá? Você vai pular, as primeiras rodas que tem que tocar no chão são as rodas de trás, tá? São as traseiras. Então você vai deixar as rodas de trás, tocar no chão, e depois você vai flipar pra frente. Pode olhar no meu corpo, tá? Vou esperar tocar. É como se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Como se eu quisesse flipar pra frente, ó. Isso aqui é flipar, né? Como se eu quisesse flipar pra frente. Mas como as minhas rodas de trás já estão no chão, não tem como ele flipar pra frente. E ele vai fazer isso. Vai dar essa deslizada. E essa deslizada te ajuda a não perder velocidade e aproveitar essa mini velocidade que ele tem pra você flipar e ganhar velocidade mais rápido do que começar a acelerar do zero, né? E aí tem uma variação do Wave Dash, que é o lateral, né? Em vez de você fazer assim, ó, a frente você vai fazer de lado. É um pouquinho mais difícil, mas nada que alguns minutos aí treinando, algumas horas, você não consiga fazer, ó. O conceito é o mesmo. Aqui você precisa usar o rolamento aéreo. Então, eu uso o meu rolamento aéreo normal no L1. Então, eu seguro o L1, mexo o analógico e ele gira pros lados. Então, se eu quiser ir pra esquerda, eu vou pular, usar o L1, colocar o meu carro pra direita. Se eu quiser ir pra esquerda, eu vou ter que girar o meu carro primeiro pra direita, depois flipar pra esquerda, tá? Acho que deu pra ver no controle aí, né? Só voltar que vocês conseguem ver o movimento que eu tô fazendo no controle. Isso aqui também é chamado de Bunny Dash, e eu acho que quem criou foi o Squish. O Squish, ele é muito bom em criar essas mecânicas. Bunny Dash porque parece um coelhinho, se você olhar de trás, parece um coelhinho. Eu acho que eu não vou conseguir fazer agora do jeito certinho que tem. Acho que foi o mais torto que eu já fiz na minha vida, mas deu pra entender o conceito. Terceira mecânica, Speed Flip. Essa daqui, a galera tem muita dúvida, tá? O Speed Flip, ele é difícil mesmo de aprender no começo. Você tem o jeito de flipar desse jeito aqui, que é o reto. Mas, ele não é o jeito mais rápido de você flipar. O jeito mais rápido é você flipar assim, ó. E por que que é assim? Porque você demora menos pra chegar no chão de novo, né? Por exemplo, se eu tiver usando o Boost, flipar assim, eu vou ter que parar de usar Boost na hora que eu tiver com a bunda do carro pra cima, porque senão o meu Boost vai me empurrar pra baixo. Agora, se eu flipo assim, eu não preciso parar de usar Boost, porque a bunda do meu carro sempre vai estar apontada pra frente. e como vocês sabem, obviamente, o Boost vai te empurrar pra frente, né? Vai te empurrar na direção que o nariz do carro tá apontando. Então, se o nariz do meu carro já apontando pra baixo, eu vou pra baixo. Se o nariz do meu carro já apontando pra frente, que é o caso do Speed Flip, eu vou tá pulsionando pra frente. Vocês lembram que no How Flip, eu falei pra cancelar o Flip o Speed Flip reto, né? De cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Aqui, a gente vai cancelar na diagonal. Então, vai ser da diagonal pra outra diagonal. Eu só consigo fazer o Speed Flip pra esquerda. Nunca tentei, nunca treinei fazer pra direita, então o meu pra direita é bem ruimzinho. Então, eu vou ensinar pra esquerda, mas se você achar que é mais fácil você fazer pra direita, é só inverter os controles e fazer pra direita aí, beleza? Mas é o seguinte, vou deixar o meu analógico pra esquerda, vocês conseguem ver ali na tela. Eu vou flipar e vou cancelar ele pra direita. Basicamente, só isso. Tô andando pra frente, agora eu vou andar pra frente. Eu vou andar pra frente, andando pra frente, esquerda, direita. Só isso. Algumas pessoas dizem que é melhor, ou elas conseguem fazer melhor, se você, em vez de cancelar direto de uma diagonal pra outra, você girar, como se você quisesse fazer um Hadouken com o City Fighter. Então, eu começo na esquerda, quando eu flipar, eu vou girar ele pra direita. E começa aqui, girar, até a outra diagonal, tá? Eu não vou fazer um movimento só. Papá. Vou girar até a outra. Então, vem aqui, e giro. E aí, depende de você. Testem aí, e vejam o que é mais fácil pra você. Quarta mecânica agora, Fast Aéreo. Vai chegar uma hora que você voar desse jeito aqui, já não vai ser muito útil, né? Já não vai ser o suficiente, na verdade. Por que não? o jeito de voar é você pula e aperta o boost, deixa o seu carro pra cima e vai pro alto, né? Esse é o jeito que a gente aprende lá no comecinho do jogo e tudo mais. Mas vai chegar uma hora que os seus oponentes vão estar muito mais rápido no aéreo. Você vai ter que pular duas vezes pra sair do chão, usando o boost, inclinando o seu carro pra cima. Isso é muito complicado no começo do jogo. Uma dica que eu posso dar é quanto menor esse número aqui, da Dodge Dead Zone, quanto menor vai ser mais difícil pra você fazer isso. Então, quanto maior na teoria melhor, tá? Mas não precisa deixar no máximo, não. Eu uso 0,75, tem gente que usa 70, tem gente que usa 60, tem alguns que usam 50. Eu nunca vi ninguém usar menos que 50. Quando você estiver treinando isso aqui, provavelmente você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar muito backflip. Eu deixei o meu jogo em câmera lenta, ó. Pode ver que o meu jogo tá bem lento, tá? Eu deixei em câmera lenta pra explicar melhor. Seguinte, você tem que pular, colocar o seu analógico pra cima e depois usar o boost. Só que na hora que você for usar o segundo pulo, você não pode tá segurando o analógico pra trás, senão ele vai flipar pra trás. Então você precisa pular, segurando o analógico pra trás, soltar o analógico, pular de novo e tudo isso usando o boost. Sem soltar do boost. Você pode ver que o meu boost é o bolinha e o meu pulo é o X. E eu consigo apertar os dois ao mesmo tempo. Basicamente fazer isso. Tá usando o boost, pulou pra trás, pulou. Pulo pra trás, pulou. É difícil explicar isso aqui lento, porque quando você tá fazendo é muito mais fácil, né? porque já tá na memória muscular. Mas repara no meu controle. Repara no meu controle ali que eu não vou tirar o dedo do bolinha, tá? Eu vou tá usando o boost desde o momento que eu saio do chão até o momento que eu encosto no teto o meu dedo vai tá do bolinha e ele não vai sair do bolinha em nenhum momento. Percebeu? É isso. E por que que tem que fazer isso? Porque o boost é o que te vai dar velocidade aqui, né? Se você solta o boost é um pouquinho menos de velocidade que você ganha e vai fazer diferença. Mas a maior dificuldade é essa mesmo de não dar miscle. Eu não preciso nem falar da vantagem, obviamente. A vantagem de você aprender a fecha aéreo é porque você vai conseguir chegar muito rápido nos aéreos, né? Com a bola alta você vai conseguir chegar muito rápido. Mecânica número 5. Vou mostrar pra vocês dentro de um treino que é esse daqui do Strength e Accuracy que é o Arrow Shot. dá uma olhada em como eu chutei essa bola como que eu inclinei o meu carro. Agora eu vou chutar do outro lado. Ó. Eu usei a mesma coisa só que pro outro lado agora, pra direita, né? Eu pulo, uso o rolamento e flipo pra acertar a bola. E como é que usa o Arrow Shot, tá? O movimento é bem simples. você tem que pular. Depois que você pular você vai usar o rolamento aéreo pro lado oposto que você quer chutar. Eu deixei a câmera bem lenta, ó. A velocidade do jogo tá bem lenta. Só pra mostrar pra vocês. Vamos supor que eu queira chutar pra esquerda. Vou pular, usar o rolamento pra direita e aí eu flipo pra frente e ele vai chutar pra esquerda. Se eu quiser chutar pra direita eu vou pular girar pra esquerda pra chutar pra direita. Você sempre vai flipar pro lado oposto que você quer chutar no Arrow Shot, tá? E por que que o Arrow Shot é tão importante? Pra bolas assim como essa daqui, ó. Olha esse ângulo. Não é tão fácil de fazer esse ângulo ainda mais faltando um segundo só. Mas pode ver que eu girei meu carro e consegui fazer a bola entrar direto, né? Ó, tá vendo? Eu flipei eu pulei girando pra esquerda e chutei pra direita. Agora aqui vamos fazer o contrário. Eu vou pular girando pra direita pra chutar pra esquerda. Entrou no limite ainda. pulei girando pra direita e chutei pra esquerda. Agora vamos a mecânica número 6 que é o flick. E o flick é o que a gente chama na hora que você vai lançar a bola desse jeito aqui. Aí é o flick. Bom, e como vocês acabaram de ver o flick é quando você domina a bola e lança ela desse jeito, tá? Isso aqui precisa de muito treino. O primeiro treino é só você aprender a dominar a bola em cima do seu carro assim. Pode ver que eu tô usando o Bax Mod aqui no PC então é só apertar pra cima que a bola já fica em cima do meu carro mas ela cai. Mas pra você pegar, dominar a bola em cima do seu carro é só você dar um totózinho nela usando o boost aqui assim e entrar embaixo dela e pronto. E aí o resto é só controle de bola mesmo. e a primeira recomendação pra prender o flick é isso daqui. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso sobre esse domínio é só você procurar aí é um vídeo bem curtinho. Bom, eu deixei de novo o jogo em velocidade lenta vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? Eu costumo pular e quando eu pulo eu inclinho o carro pra frente. Então a gente tá dominando a bola aqui eu vou deixar a bola escorregar um pouco pra frente do meu carro nesse momento eu vou inclinar pra frente e depois eu vou flicar. Então deixei ela correr flipei pra frente depois fliquei. Aqui se vocês puderem ver o seguinte eu tô levando a bola bem no meio do meu carro eu vou deixar ela ir um pouquinho pra frente tá vendo que ela foi um pouco pra frente? Depois disso eu pulo depois pulo de novo saio fraco porque eu tô fazendo devagar e é muito difícil fazer isso aqui devagar, né? Mas vocês perceberam deixa a bola no meio do seu carro depois deixa ela escorrer pra frente do carro então quando ela escorrer pra frente do carro você vai inclinar o seu carro pra frente pulando assim, ó. Logo em seguida que você fizer isso você flica então inclinou clicou. Agora eu vou fazer com a bola então, ó dominei a bola ela tá na frente eu vou deixar ela escorrer um pouquinho mandei. Isso daqui é muito importante de aprender a fazer principalmente pra jogar X1 ó, dominei mandei e agora temos a sétima e última mecânica desse vídeo que é tornado eu fiz um vídeo explicando sobre isso pra você ver detalhadamente é só assistir aquele vídeo mas basicamente é você dominar o rolamento aéreo e fazer o seu carro girar desse jeito aqui, ó. Não que você vai usar isso 100% das vezes mas se você conseguir girar o seu carro desse jeito aqui você tem muito mais controle no alto pra onde você quer ir depois também chamado de tornado spin bom tinha mostrado pra vocês mas só pra explicar eu uso o meu rolamento aéreo pra direita você tem que usar o rolamento aéreo pra direita ou pra esquerda o rolamento aéreo normal aqui não funciona nesse caso então tem que ser o pra direita ou esquerda eu uso pra direita e aí você vai usar o rolamento aéreo pra direita no meu caso eu vou falar como se fosse pra direita você vai usar o rolamento aéreo pra direita e vai segurar o analógico pra esquerda tá quando você faz isso o seu carro gira desse jeito ele tá girando pra direita por causa do rolamento aéreo você tá segurando pra esquerda que é o lado oposto aí ele gira desse jeito bom aprendeu o básico o movimento pode ver no meu controle eu tô segurando o R1 que é o meu arrow pra direita e tô segurando o analógico só pra esquerda e tô usando o boost pra controlar pode ver que às vezes eu solto o analógico ou eu coloco ele pra direita de novo depois volto pra esquerda porque isso depende pra onde você quer ir e se você quiser treinar o tornado eu acho que o melhor mapa que tem é esse aqui do Letamir infelizmente isso aqui é só pra galera do PC quem é da Steam consegue pegar fácil aqui na oficina da Steam quem é da Epic Games consegue fazer um jeito pra jogar isso aqui que eu já mostrei no meu canal mas tem um jeito mais fácil pelo Bax Mod que eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse mapa esse mapa aqui é muito legal de jogar e ele é bem desafiador você pode jogar de vários jeitos por exemplo se você estiver começando no aéreo você vai só reto basicamente deixa a câmera no carro vai só reto se você estiver um pouco mais avançado você já consegue por exemplo fazer o tornado que eu tava falando então eu tô sempre girando no tornado e pode ver o meu analógico eu vou ficar girando meu analógico de um lado pro outro de um lado pro outro que é pra poder ir pra onde eu quero às vezes eu quero ir pra esquerda às vezes pra direita esquerda de novo direita, esquerda, direita enfim e aí se você quiser treinar mais ainda depois você pode fazer ele só de costas e aí direita e vira esquerda isso aqui dá uma bugada na mente tá vendo que eu perdi eu consegui recuperar e você vai fazendo de costas quem me deu essa dica aqui foi o Sesh acho que vocês conhecem o Sesh também faz vídeo no YouTube fica aí a recomendação é Freestyler e ele me deu essa dica é bom pra treinar aéreo é você fazer esses mapas aqui de costas é muito difícil olha isso é muito difícil aqui eu já não ia conseguir fazer eu tive que apelar pro tornado tá vendo como é muito mais fácil que o tornado eu ia cair ali com o tornado eu consegui recuperar então você já sabe como é só segurar o rolamento aéreo pra direita ou esquerda depois o analógico pro lado oposto olha o que eu consegui recuperar graças ao tornado tá vendo isso aqui é muito eficiente mas enfim eu vou me despedir de vocês aqui muito obrigado por assistir não esqueça de me seguir lá na Twitch meu canal de lives é só procurar por Xburger também deixar o like e se inscrever no canal se você curtiu esse vídeo se te ajudou e se você quiser receber os próximos né que eu vou lançar aqui pra te ajudar também mas enfim o vídeo de hoje é isso muito obrigado por assistir beleza então valeu falou e até mais beijo hein é é Se inscreva no canal.